E aí galera, boa tarde. São 15 horas e 25 minutos, hoje dia 16 de agosto de 2015. Estamos aqui na rodovia Anhanguera, no estado de São Paulo, no sentido interior. Estamos próximo à cidade de Leme. Acabei de passar ali pela entrada de Araras, de Mira. Estamos perto de Leme, que dá 178 quilômetros de São Paulo, na capital. Só lembrando, vocês lembram daquele teste que eu falei lá, quando estava sobre a Serra da Azeita? Do teste da banana lá, de jogar a casca pra fora, deixar a casca dentro, jogar no lixo? Galera, muitos ali responderam correto. Teoricamente, teoricamente, no código perdiz, você não pode comer quando você... Você está dirigindo. As duas mãos devem permanecer no volante. Então, é um erro. E outra coisa, você não pode jogar nada pela janela de lixo, independente se é orgânico, se é um papel, se é uma latinha, qualquer coisa. É proibido, é infração e não pode. O fato do lixo ser orgânico, da casca de banana ser orgânico, se eu parasse o caminhão e achasse ali um canteiro, qualquer coisa e jogasse ali, não teria problema nenhum. Porque é um lixo orgânico, porque é um lixo orgânico, o que a natureza produz, ela mesmo decompõe e vai servir de adubo pra outra planta. Mas pra isso, eu teria que estar parado, o caminhão, e jogar lá no meio do mato, ou numa árvore, debaixo de uma... Agora, é evidente que não se pode, nem uma bala, nada, você pode... Só que isso... Pra inglês ver, né? Vocês sabem disso. Um dia, a gente mandando mensagem no celular, mandando mensagem no WhatsApp, dirigindo a 120 por hora, que eu já vi passar do meu lado aqui, o carro assim, passando, o cara... Só pra aqui, ó... E aí, cuidado, que isso é o perigo, hein? Não é... E aí, todo mundo tá sujeito a erro. Esse dia, tocou o meu aqui no WhatsApp ali, eu tava com o meu carro, eu tava esperando uma mensagem, acho que era da varela, mas a gente não se aguenta, né? Aí, eu só peguei assim, só pra ver, que aí, rapaz, mas quase tinha traseiro do outro carro lá. Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Eu simplesmente, o carro tava indo na frente ali, longe, né? Não sei o que aconteceu, se passou alguém na frente ali, e eu... Pra vocês verem que a gente também erra, né? E eu peguei o celular, assim, só pra ver de quem que era a mensagem, daquele... Fração de milésimo de segundo, eu quase entrei na traseira do outro. Então, pelo amor de Deus, gente, olha, tenham cuidado. Mensagem, pode esperar um pouquinho, não fique brincando, que isso aí é muito perigoso. Eu tenho me policiado constantemente aí, pra mexer no telefone, essas coisas aí, procuro... Prefiro parar um pouquinho, alguma coisa assim, um segundinho, que você para ali, pra fazer o que você precisa fazer. Mas, olha, tem que tomar muito cuidado. Então, é... respondendo lá... Você devia um motoqueiro, cara. O cara pilotando a moto, mandando mensagem. E foi longe, 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 conversando. E eu ia atrás dele, olhando, né? Tinha que ter filmado. Ele baixava, fazia isso aqui, ó. Baixava a cabeça, mandava mensagem aqui, ó. Tomar cuidado, gente. Tô vendo muitos acidentes aí, que tem gente que não sabe como que aconteceu. Por quê? O que que aconteceu e... Na verdade... Todo mundo sabe o que que aconteceu, né? A maioria, sabe? Esses acidentes meio estranhos aí, meio sem explicar. Tomar cuidado, galera. Beleza, galera? Vou encostar aqui. Tomar um cafezinho. Vamos... Dar uma verificada debaixo da carreta. Ver se tá tudo ok, tudo certinho, sem problema. Então, respondendo lá. Volta aquele teste lá. Não pode jogar nada pra fora dele. Nem orgânico, nem reciclado. Nada, nada. Certo é parar o caminhão e ir num posto. E colocar o lixo. E outra coisa. Não se pode comer enquanto dirige. Tá? Isso é... Tá, não pode. Não pode. Mas é... É que nem aquela coisa, né? Não pode fazer sexo sem camisinha. Não pode... Andar sem cinto. Não pode roubar. Não pode... Um monte de coisa, né? Então... Sem comentários. Valeu, galera. Um abraço. Tamo chegando aqui em Leme. E... Tudo de bom aí. Vamos seguindo viagem aí pra Luciana. Um abraço. Valeu, galera. Tome cuidado com o telefone, hein? Tem gente morrendo aí de graça. Tome cuidado com o telefone. 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 Obrigado.